Pô, que maneiro. E aí tu foi sempre a paixão pela música, tu foi cantando na igreja, que você falou também, foi uma influência muito grande pra você. E como é que foi essa transição já direto pro profissional mesmo? Vou agora encarar uma carreira, porque uma coisa é você cantar e gostar de cantar em casa e tudo mais, mas quando é que essa chave virou pra virar uma carreira profissional? Eu sempre, porque tipo assim, eu vi o esforço dos meus pais em casa e ficava me sentindo muito culpado se eu não conseguisse contribuir com alguma coisa dentro de casa, porque eu achava injusto. Porque tipo assim, meus pais sempre me deram tudo. A gente não tinha muita coisa dentro de casa, a gente não tinha, tinha época que era difícil mesmo dentro de casa, tipo bagulho de comida, de tudo. Conta chegava batendo assim, dando moca. E aí eu ficava, cara, eu não vou perder um tempo aqui vivendo de algo que pode não acontecer e perder a oportunidade de ajudar quem tá dando tudo de si pra me ver bem. E aí eu já me preparei pra... Eu fiz cursos de inglês, né? Falei, vou trabalhar com isso. Comecei a trabalhar no CNA, um curso de inglês, só que eu comecei como divulgador, como consultor comercial. E aí, como eu já tinha um nível bom de inglês, eu comecei a dar coaching também. Eu não podia assinar a carteira como professor, porque pra dar aula no CNA precisava do certificado de Cambridge e eu não tinha. E aí eles deixaram dar um coach, assim, porque eu gostava muito. E aí por fora também, ali mesmo no CNA, eu ficava ajudando mesmo os alunos de turmas mais básicas, intermediário. E trabalhava com uma divulgação do CNA ali em Paracambi. E aí eu comecei a gravar vídeo. Falei, tá, não vou deixar o sonho morrer, mas eu vou ser mais pé no chão. Eu sempre fui muito, assim, sagaz com a internet, com tudo. E eu queria muito criar um vínculo de proximidade com a galera que vivia a mesma coisa que eu. Porque, pô, eu tinha acabado também de sair da igreja. Eu queria muito viver minha vida. Queria muito me explorar. Queria muito saber, tipo, de tudo. E comecei a me expressar na música. E joguei na internet, assim, de carão. Tinha muita gente que ficava debochando. Isso foi em que ano, mais ou menos? Isso em 2019, 2020. Já recente. Na pandemia, início da pandemia, né? É, no início, um pouquinho antes da pandemia. E aí, eu lembro que eu comecei a colocar e botava assim, porque eu não tinha criatividade pra botar o nome da música. Eu botava assim, primeira música autoral. Toma aí, botava. Aí segunda música autoral, botava também. Não, é composições suas, é. Composições, minhas primeiras composições, que eu nunca tinha feito nenhuma composição na vida. E eu nunca tinha pensado nisso, assim. Porque eu sempre quis ser cantor, mas nunca tinha me preparado pra vida mesmo de ser cantor, que vai muito além de você pegar o microfone e cantar. Igual era, por exemplo, na igreja. Na igreja, minha referência de ser cantor já tinha uma música ali que algum cantor lançou. Você reproduzia a música. Na minha cabeça era assim. E aí, eu comecei a querer algo diferente, uma conexão. Falei, cara, o que pode ser uma parada só minha? Vou me expressar. Comecei a jogar os vídeos na internet. No sétimo vídeo, a Marília Mendonça compartilhou. Assim, do nada, não tinha... Eu não entendi de onde que veio, não fazia sentido. Já tinha uma galera, tipo assim, que me acompanhava. Já tinha uma galera que ficava acreditando muito. Porque eu lembro, tipo, eu sempre coloquei na internet e mandei a real. Gente, ó, eu quero viver de música, quero viver da arte, é o que me move muito. E aqui vai ser um diário mesmo que eu vou me expressar com vocês. Gosta de mim? Fica aqui comigo, me ajuda nesse sonho aí. Então, eu acho que eu sempre cativei muitas pessoas que acreditavam muito no meu sonho junto comigo. Você foi trazendo, dividindo o teu sonho pras pessoas abraçarem e conversarem. E aí, veio uma galera... Isso dá um senso de propósito, né? Exatamente. Começa a criar uma... E aí, a galera começou a chegar junto mesmo. E aí, depois que a Marília compartilhou, Liga Entretenimento, entrou em contato comigo. Eu fiquei... Eu acho, tipo, eu lancei a primeira música desde sempre na minha carreira. Eu lancei através da Liga. Falei, pô, é o melhor lugar que eu posso estar. Eu vou fazer minhas músicas aqui, vou lançar? Assim? Tipo, de graça? Pô! E aí, eles deixaram eu ficar lançando música lá. Eu fiquei um ano indo de Paracambi pra Jacarepaguá, de transporte público, um ano e meio, mais ou menos. E aí, era tipo assim, seis horas de viagem, porque um dia muito bom, três horinhas, que eu pegava o ônibus... Caramba! Do bairro que eu morava, o BNH, lá em Paracambi, Jardim Nova Era, e ia pro centro de Paracambi. Aí, do centro de Paracambi, tinha que esperar um trem pra Japeri. Em Japeri, tinha que fazer baldeação, pegar o central. Aí, o central, eu pegava, soltava em Madureira. Madureira, eu pegava o BRT e soltava em Jacarepaguá. Aí, Jacarepaguá, eu ia pra Liga. Então, num dia legal de trânsito, de tudo, era três horinhas, três horinhas e meia. Num dia que dava tudo errado, eu já saí de casa, tipo assim, nove da manhã e cheguei na liga duas da tarde, uma da tarde, tranquilamente, facilmente, assim. E aí, eu fiquei um ano, assim, correndo atrás com o esforço da minha mãe e do meu pai, que, tipo, tinha que ter dinheiro também. E eu ficava, como que eu vou fazer isso ser rentável? Eu não tenho, tipo assim, não tô conseguindo movimentar um dinheiro aqui. Aí, minha mãe, não, a gente tá contigo, meu pai. Não, eu tô contigo, vou trabalhar e vambora. E aí, no primeiro ano, já começou assim, a galera já começou a me ver, a galera já começou a consumir. A galera que via o esforço da família também, em cima daquele propósito, começou a consumir bastante. A galera já ficava, tipo, ah, queria um show dele. Eu comecei a tocar num bar que tinha na Zona Sul, com uma galera, uns outros artistas que são muito bons também. E eu comecei a me destacar. Aí, com um ano e meio, assinaram um contrato lá na Liga e tudo começou a dar muito, muito bom. Eu comecei a fazer show e aí tô agora conseguindo cada vez mais conquistar. Quero cada vez mais conquistar mais coisas, mais espaços, estar em mais lugares. Mas foi tudo muito assim, tá ligado? Foi muita gente acreditando. Foi minha família correndo muito atrás junto comigo que fez tudo isso ser possível. Cara, que maneiro, assim, essa etapa, essas transições, eu também faço gestão de carreira, né? Tenho dois artistas lá em momentos diferentes e cada um do seu tamanho, do seu momento, tem suas dificuldades. Assim, cada etapa dessa, ela é uma conquista de verdade, porque, por exemplo, só o fato de você conseguir montar a tua banda hoje e fazer uma turnê já é um degrau acima desse Thiago que você falou, que veio sonhando pra tu ver cada etapa. E ela tem que ser comemorada também, conquistada, né? Pelo visto que a gratidão tá bem contigo aí também nesse processo, né? Cara, pra mim, o propósito maior, tipo, junto com o viver de um sonho, porque viver de música durante, sei lá, vinte e poucos anos da minha vida era um sonho. Então, tá vivendo de música é como se eu estivesse vivendo um sonho realmente, porque eu tô realmente vivendo um sonho. E aí, a gratidão, ela vem todos os dias. Óbvio que é uma responsabilidade muito grande, porque quanto mais visibilidade você tem, mais responsabilidade você tem com as coisas que você fala. Eu ainda tenho muito um sonho de tirar o meu pai do trabalho que ele tá hoje, porque ele ainda é caminhoneiro, ele ainda trabalha, fica dias fora de casa, não recebe tão bem. E eu consigo hoje, como, estruturar a vida melhor deles, mais pra minha mãe, porque ela, como ela vai gerindo, ela vai fazendo a gestão financeira dele e dela, da minha mãe e do meu pai, assim, junto. Você ainda mora com eles? Não, eu moro aqui na Barra, minha mãe mora em Paracambê. E aí, ela ainda vai fazendo a gestão ali dos dois. Então, eu dou um dinheiro pra ela que acaba, tipo assim, sendo muito bom pros dois. Mas, o meu pai opta por continuar trabalhando pra ter a vida que eles querem, a casa pra arrumar bonitinho as coisas. A gente viveu numa casa que precisava de reforma a vida toda. Agora que a gente tá conseguindo reformar a casa lá, tipo assim, a gente comprou... A gente morava numa casinha muito pequena, acho que ela tinha 25 ou 20 metros, assim. É bem pequenininha, bem pequenininha. E aí, a gente conseguiu comprar a parte de baixo, tá reformando. E a gente ainda tem esse sonho de comprar um sítio. Tem muita coisa que eu ainda tenho muita vontade de fazer, mas que tudo tem um propósito dentro da carreira, tá ligado? E é isso que eu acho que me faz ser mais grato, por estar conseguindo conquistar coisas que estão edificando as pessoas que me fizeram chegar até aqui, tá ligado? E isso move, né? Isso move muito fora que também, pra mim, como eu comecei a compor, tem pouquíssimo tempo, e eu vejo os compositores compondo desde os 18 anos, Billie Eilish, que já fazia umas músicas muito profundas desde a pré-adolescência. E eu, como recém-compositor também, o que mais me dá um gás, assim, é como a gente vai melhorando com o passar do tempo, assim, na música. Eu, como respiro música, evoluir dentro da música é uma sensação absurda, assim, pra mim, de gratidão e de, cara, como eu tô vivendo disso, cada hora é uma parada nova que eu vou descobrindo, que eu vou vivendo, tá ligado? Eu imagino.